Fãs descobrem um detalhe muito triste no cartaz de uma animação 30 anos depois. Quer saber qual é? Sliga que eu vou falar agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo do canal MangaQ. Hoje trazendo uma curiosidade, talvez até um pouco triste pra vocês. Fãs que estavam revirando o passado acharam um detalhe muito interessante, um cartaz de uma animação que completa 30 anos em 2018. Mas antes de eu falar, vamos pra mais um quadro aí rapidinho da sua coleção aqui no canal. E a coleção que eles tragam hoje é do Marlon Gibson Lima. E nos enviou aí as fotos da sua coleção de mangás. Mas ele destaca aí na sua coleção One Piece da Conrad, pois são os mangás que estavam ao lado dele em uma fase bem dolorida e violenta da vida dele. O louco hein, Gui? O que aconteceu aí? Marlon conta um pouquinho aí do seu drama. Disse que já chegou a morar na rua e que se algum dia eu tivesse que voltar pra lá levaria os seus mangás de One Piece. Mas você não vai precisar voltar pra rua não. Então, obrigado por compartilhar aí a sua coleção. Com certeza deve ter sido uma fase bem dolorosa pra você, Marlon, mas eu acho que você já superou isso. Agora é bola pra frente, vida que segue. Então, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história, da sua história de vida ainda e da sua coleção de mangás. Fiquei muito feliz aí com essa sua mensagem, com essas fotos singelas que você mandou aqui pra gente. Então, um grande abraço, força. Se precisar de algo, estamos todos aqui. Aqui é uma família. E pra você que quer ver a sua coleção aqui no canal, tá aqui ó. Manda aqui no meu e-mail. É só colocar as fotos da sua coleção. Conte um pouquinho da sua história. Como a do Marlon, uma história bem interessante. Talvez um pouco triste. Contextualizando aí com o vídeo que eu vou trazer hoje pra vocês. Então agora retomando o nosso vídeo. Algumas obras são o que eu costumo chamar de atemporais. Obras que não envelhecem. Ou mesmo que se envelheça é como um bom vinho. Quanto mais tempo passa, melhor fica. E as obras do estúdio Ghibli são todas aclamadas pela crítica. E em sua maioria se enquadram nesse seleto grupo de obras que independente do tempo, ou ano, ou onde você esteja, sempre estarão perfeitas pra se reassistir. E é uma de suas obras, chamada O Túmulo dos Vagalumes, que aconteceu uma coisa bem curiosa. Foi lançada em 1988 sob a direção de Isau Takahata, que veio a falecer esses dias, se você não viu. Ele veio a falecer. E fãs descobriram um detalhe muito triste no cartaz desse longa. O cartaz original mostra aí dois irmãos brincando, a luz de vagalumes, né? Ao acontecer aquela luz de vagalumes ao seu redor. Mas ao clarearem a imagem, é possível ver um avião no céu, que os irmãos brincam. Então por trás dá pra notar que existe um avião. E com isso é possível diferenciar que o céu tem tanto vagalumes, quanto tiros de avião B-29, que pra quem não sabe, foi a aeronave responsável por jogar as bombas H sobre o Japão. E o filme, esse filme pra quem não conhece, ele relata a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, no período da Segunda Guerra Mundial no Japão. O pai deles é convocado a defender o país na guerra, pois faz parte da marinha japonesa. E a sua mãe, ela vinha a falecer em um bombardeio de aviões norte-americanos. E a partir disso, o filme mostra aí a luta pela sobrevivência das duas crianças em meio à pobreza, à miséria, tudo isso que assola o país. Fome, doenças, falta de generosidade e de sensibilidade dos adultos faz desse percurso um dos filmes mais bonitos e comoventes sobre o trágico quadro gerado aí pela guerra. Eu não sou muito de sentimentalismo barato, mas esse filme foi um dos poucos a me emocionar. Se você ainda não conhece essa animação do Estúdio Ghibli, eu recomendo fortemente que você assista. Talvez tenha sido o filme mais triste que eu já vi em minha vida. E digo que se você não conseguir assistir até o final, eu vou entender perfeitamente. Eu falo sério, é muito triste, galera. Muito comovente. Então, dificilmente você vai assistir e não vai suar um pouquinho o olho. Mas esse detalhe do cartaz aí torna tudo muito mais trágico, muito mais triste. Você vê que o que parecia as crianças em meio àquela assolação, tristeza, miséria, fome, pareceu que brincavam ali à luz de vagalumes e na verdade é possível diferenciar algumas bolinhas ali mais redondinhas que seriam os vagalumes, enquanto umas que parecem pingos, na verdade são tiros vindo aí desse avião. Então, um detalhe muito interessante, um segredo guardado por 30 anos que foi descoberto aí por fãs. E é isso, galera. Recomendo que você assista essa animação. Se você não viu, como todos do Estúdio Ghibli, que é, para mim, o melhor estúdio aí de animação que já existiu. E aí, você já assistiu o Túmulo dos Vagalumes? O que você achou? Achou comovente? Achou triste mesmo? Falei a verdade? Se você já assistiu, pode deixar nos comentários aí as suas impressões do que você achou dessa obra. Se você assistir depois de ver esse vídeo, volta aqui e comenta para mim saber o que você achou. Mas vou ficando por aqui, galera. Obrigado por assistirem mais uma vez. Entre lá no grupo do Zap, não esqueçam, mandem um e-mail da sua coleção e espero vocês no próximo vídeo. Mais uma vez, até mais e fui.